Hoje é dia de clássico. Flamengo e Fluminense se enfrentam pela Taça Guanabara no Maracanã. O técnico Vitor Pereira terá que lidar com cinco desfalques confirmados. Incluindo Bruno Henrique, Davi Luiz, Eric Pulgar, Felipe Luiz e Thiago Maia. Mas isso não vai impedir o Mengão de buscar a vitória e manter a liderança no estadual. Assista agora a nossa cobertura completa desse clássico emocionante e fique por dentro de todas as notícias do Rubro Negro. Se inscrevendo no nosso canal. O link do vídeo completo está na descrição do vídeo. Não esqueça de ativar as notificações para receber os próximos vídeos em primeira mão. Deixe seu like, compartilhe com os amigos e junte-se à Nação Rubro Negra. Inscreva-se agora. Vamos Flamengo!